Tá, tá gravando. Então tem que falar, né? Alguma coisa. Tem que falar alguma coisa. Tem que falar o quê? Gente, a gente tá há minutos de receber aqui o pessoal da... Os ganhadores que vão vir pra coletiva te mostrar. E eu tenho que dizer, eu acertei o urso de ouro, eu acertei que ia pro Touch Me Not. Eu queria que fosse pro Touch Me Not, mas eu tenho que ser sincero. Risadas e risadas no corredor inteiro. Sim. Você ouviu, né? Não, teve um cara na... Fala pra lá. Teve um cara na coletiva de... Posso falar? Pode, pode. Tô te ouvindo. Tem um cara na coletiva de presença. Ele começou a... É, no meio de todo mundo. Gente, desculpa. Eu tô rindo de Ken Hill. Aliás, Ken Hill tá aqui perto. Vai ouvir porra nenhuma que a gente tá falando em português. O pessoal tá todo falando em outras línguas. Em inglês, e dentro? Então. Deixa eu apresentar novamente. Fabrício Duque, do Vertente do Cinema. Felipe Tanga. Felipe Tanga. Mas, gente... Felipe Tanga. Obrigado. A gente previu o Touch Me Not, mas eu... Tenho que ser sincero. Eu sabia que o museu ia receber alguma coisa, porque mesmo que ele seja redondinho, quadradinho, ele é um filme bonito. Sim. E eu sabia que ele ia ganhar alguma coisa. O roteiro é incrível. O roteiro é incrível. Ele é um filme bonito. Mas... Pra falar de verdade, a premiação inteira me surpreendeu. Tá, agora qual o filme? Melhor atrista aí do Praia na Brum? Era uma previsão. Eu achei super legal, porque mais um prêmio pro Brasil, tecnicamente falando, por causa da coprodução da Júlia Moura no filme. Mas... Ou seja, podemos arredondar pra oito os prêmios brasileiros. É, você vê que até o Ex-Pajé também ganhou. Oito e meio. É, o Ex-Pajé também ganhou. Mas tirando isso, é... Da... Da... Mostra Panorama. Então são nove e meio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pra você, se o Urso de Ouro fosse seu, pra quem você daria o prêmio? Touch Me Not. Touch Me Not? Mesmo? Eu daria exatamente pra quem ganhou. Eu acertei exatamente. Só que assim, melhor atriz eu daria pra Alba sem pestanejar, apesar de eu achar que a Ana Brum merece, tá? Eu daria pra Inde Gang. Que é o Inde... Inde Isle. Você daria melhor atriz pra Sandra Hewler? Mas ele é quase coadjuvante no filme. Não, eu daria... Aqui, eu daria para... Não, você daria pra Três Dias em Queberon. Eu daria pra Três Dias em Queberon. Pra Marie Ballmer. Mas gente, a gente até tinha cogitado, a Marie Ballmer tá incrível interpretando a atriz Romy Schneider, no filme Três Dias em Queberon. Ela também merece... É porque a categoria de melhor atriz, sinceramente, é a que tava mais forte no festival inteiro. Mas quem é que tem uma categoria de atriz coadjuvante pra amiga de Três Dias em Queberon? Independente disso, é tanta atriz boa na categoria, que merecia uma atriz... Uma categoria de coadjuvante, que pudesse... Mas, infelizmente, assim, em termos do que foi, tem muita coisa que eu achei espargida. Espargida? Cara, melhor direção pra Wes Anderson pela animação, eu entendo, tudo mais, mas uma animação, você tá orquestrando todo, eu acho transgressor dar uma melhor direção pra uma animação de massinha. Por que transgressor? Porque, em primeiro lugar... Tem uma terapia, terapia no cinema? Quase ninguém dá a melhor direção para animação. E é uma orquestração de um trabalho colossal, gigantesco. Mas, o melhor documentário foi o Ex-Pagé, né? Na Mostra Panorama. Estão fazendo perguntas aqui ao vivo, mas só pra gente não confundir a categoria principal do Urso de Ouro na Mostra Principal. Foi menção honrosa. Quem ganhou, então, o melhor documentário? Ah, é... É um nome complicadésimo. A gente já fala, mas... O Ex-Pagé ganhou a menção honrosa como documentário na Mostra Panorama. E quem ganhou o melhor documentário, a gente já vai aqui relembrar. O Ex-Pagé é do Luiz Bolognese. Então, assim, foram prêmios espagidos, foram pra várias categorias diferenciadas. Filmes que a gente até não esperava que fossem ser lembrados. Foi ótimo terem lembrado das herdeiras, as heredeiras. Mas, outros filmes que a gente achava que eram certos de ganhar alguma coisa, não ganharam. Como, por exemplo, In The Isle. O In The Isle passou ontem, foi o último Feminete pra passar da competição principal. Estava com um favoritismo gigantesco e, de repente, ele foi completamente desnobado. Favoritismo do tipo a sala de imprensa inteira aplaudia, aclamar o Mug. É muito bom também. Mais prêmio, né, pra uma diretora mulher, que o grande prêmio do júri foi pro Mug, que é de uma diretora polonesa. Não sei pronunciar o nome dela, é Margozata, né? Margozata. Eu tento aqui. Mas é um filme sólido, não é o meu favorito, mas não é desmerecedor. E, por falar nisso, né, claro, a trilha sonora tem uma metálica... Vamos tentar ver? Margozata. Margozata e Smuwowska. 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 É. Não é isso? Uma hora que a gente aprende. É o sem I. É K, no final. É. Sem o I. Então, o filme polonês dela é um filme de comédia, é até interessante eles reconhecerem o gênero comédia com um pouco de drama, com toques de drama, em relação à identidade de um homem que tem que ter a primeira cirurgia de troca de face na Europa. É inspirado nesse fato verídico, mas ficcionaliza. E esse homem perde, literalmente, a vida, o chão, o norte, quando muda de rosto. As pessoas desaprendem a amá-lo. É, o homem elefante, né? O homem elefante, sim. Mas, o homem elefante nunca mudou de rosto, né? Não, é. Então, literalmente, é uma mudança de rosto que muda a identidade, muda a forma como as pessoas... Ele contabiliza para encontrar uma... a crueldade e a hostilidade das pessoas. Olha aqui, alguém está me ajudando. Mal Gojata. Mal Gojata. Mal Gojata. Mal Gojata. Obrigado. Obrigado, galera. Tirando isso... Posso falar de galera, né? Pode, lógico. O filme ter ganho é também, eu acho interessante, para o gênero comédia. É uma conquista de uma ocupação. Mas, eu vou dizer que o que eu mais gostei do filme foi a trilha sonora. Misturar metálica com I'll Fly With You. Um cara que é o metaleiro, o headbanger. E, de repente, você vê aquela cena do filme. É com música eletrônica. I'll Fly With You. Não estou contando a cena, estou contando a música. Lógico que não. Estou contando a música. Estou contando a música. É uma cena musical. Quem esperaria, no meio de uma trilha heavy metal, de repente, ouvir... I still believe in your eyes. Gigi Agostinho, que canta... Não, é na nossa versão. Na nossa versão. Na nossa versão. Não, não, não. Na versão do filme, Gigi Agostinho. Ah, tá, tá. Perdão. Mas, a gente volta, tá? A gente vai, daqui a pouquinho... Gigi Agostinho, que canta a trilha. Vamos voltar. Tá, voltamos. A gente, já, já, vai receber aqui os premiados que vão estar chegando na coletiva. Quando a gente recebê-los, a gente vai voltar aqui para vocês. Em 15 minutos, galera. E quem veio receber o prêmio pelo Wes Anderson, de melhor direção, foi o Bill Murray. Daqui a pouquinho, para eu ser Bill Murray aqui conosco. E ele, para não deixar de fazer piada, começou a piadizar. É, tá mais do que o trabalho dele. Eles não mandaram ele à toa. Ele é um ator assinatura, tá mais do que bem representado. Alguém está perguntando se é o documentário do golpe. Não, não é o documentário, o processo. Infelizmente, o processo não recebeu prêmio aqui nessa competição. Ele recebeu do júri popular, do voto popular. Mas, que eu já havia anunciado mais cedo hoje. É só procurar nos postos antigos. Mas, quem ganhou a menção honrosa como melhor documentário na Mostra Panorama foi o ex-pajé sobre a questão indígena brasileira do Luiz Bolognese. Ok? Então, mais dois prêmios para o Brasil. Então, autores 7, 8, 9. Nove prêmios e meio. Se a gente contar com o prêmio que foi para o grego, né? O obscuro... Obscuro... Esqueci o... Barroco. Barroco. O obscuro barroco. Que se passa no Rio de Janeiro e é falado em português. Então, nove prêmios e meio, gente. Ainda assim, é um recorde para a quantidade de prêmios que nós estamos recebendo aqui em Berlim. Um grande abraço. Até daqui a pouquinho. Já vamos receber aqui o... Valeu. Tchau.